Sente o céu, repara o mar Há muito mais pra te mostrar Não chore não, não fique triste assim Eu te amo tanto que o teu pranto fez esse canto pra mim Sorria, por favor, tenha esperança O que é que você tem? Conta pra mim Eu não quero ver você triste assim Não fique triste O rumo é bom A felicidade até existe Enxugue a lágrima Pare de chorar Você vai ver que tudo vai passar Você vai sorrir outra vez Que mal alguém lhe fez? Conta pra mim Eu não quero ver você triste assim Sente o céu, esse é o ar Que eu quero ver no teu olhar Eu só queria ter você pra mim Eu te amo tanto que o teu pranto fez esse canto pra mim Sorria, por favor, tenha esperança Olha, vamos sair Pra que saber onde? Eu só quero ver você sorrir Enxugue a lágrima Não chore nunca mais Olha que céu azul Azul até demais Esqueça o mal Pensa só no bem E assim a felicidade no dia vem Agora uma canção Canta pra mim Eu não quero ver você triste assim Eu não quero ver você triste assim Eu quero ver você Que 별 sobre o mal